1, 2, 3, 4 Salve, salve apaziada pra quem não me conhece Eu sou o Saulo e manos Hoje eu vim fazer duas coisas Basicamente hoje eu vim abrir caixas aqui no CSGO.net O melhor site de abertura de caixas atualmente E vim também sortear a skin para quem usou meus cupons no mês de setembro Então vamos lá, primeiro a gente vai fazer o sorteio da skin Que é de uma faca, essa faca aqui ó Essa carambite, aço azul de 1.200 reais E depois a gente vai lá abrir as caixas Então vamos fazer o sorteio agora rapidão Se você é novo aqui no canal, não se esqueça Se inscreva, deixa o likezão aí no vídeo E também ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo É muito importante mesmo Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Aqui estou eu Tinha apenas algumas regras bobas pra poder participar desse sorteio Basicamente, as pessoas que eram elegíveis a participar desse sorteio Tinham que usar o cupom SALDO30 em diante E quanto mais cupons usasse, maior era a chance de ganhar Tivemos um total de 2.386 respostas Isso não significa que tem 2.386 pessoas participando Não, não, não Porque uma só pessoa podia mandar até 10 prints Porque são 10 cupons diferentes Ela usou todos Então não tem como saber exatamente o número de pessoas participando Mas sabemos que tiveram 2.386 prints enviados Vamos aqui pra resposta E pra ficar da maneira mais justa possível Eu vou usar esse site aqui que é mundialmente famoso O random.org Vamos lá São 2.387 aqui Então do número 1 ao 2.387 3, 2, 1 Generate E 2.264 Vamos ver quem é E foi o Fernando Paulo Vamos ver se ele fez tudo certinho Qual o seu Twitter e Instagram? Ele não usa Não tem problema Vamos colocar aqui Vamos ver se a print dele está certinha Ele usou o cupom promocional Saulo35 Perfeito Agora eu tenho que conferir com o gringo Se ele fez tudo certinho Vou perguntar pro gringo aqui no Skype Se esse D aqui ó 1407813 Realmente usou o meu cupom E já volto com vocês Calma aí Já volto O gringo confirmou E realmente ele usou o meu cupom promocional Agora eu tenho que ver mais uma coisinha rápida Eu quero conferir se ele mandou a mesma print mais de uma vez Vamos dar uma conferidinha E não, ele mandou várias prints diferentes Inclusive ele mandou 6 cupons Vamos só ver se são diferentes Saulo30 Saulo31 É perfeito Ganhou Legite Parabéns 32 33 34 35 E o último foi o 35 Nossa, ele ganhou com o último cupom Então realmente o Fernando ganhou Vou mandar a faquinha pra ele, né mano? Teve sorte Teve sorte Carambit Aço Azul De R$1.269 Enviado Mas antes eu quero ver O que ele tem no inventário Vamos ver se ele tem muito skin ou não Ah, ele tem uma casinha legal Mas só isso, mano Ele não tem faca Eu acho que ele vai ficar bem feliz mesmo Inclusive ele está aqui jogando Ele está em CS Então provavelmente ele vai aceitar agora mesmo Ele vai ficar muito feliz Então é isso, ó Já mandei a faquinha pra ele Carambit Aço Azul R$1.300 100% safe E no vídeo de hoje a gente vai tentar pegar a faquinha do mês de outubro, ok? Porque vai ter outro formulário igualzinho a esse Com uma faca nova em outubro Se você usou o cupom SAULO30 em diante Você vai poder participar de mais um sorteio Então vamos lá, rapaziada Eu estou com R$700 e R$700 bonus points Se você quiser depositar aqui no CSGO.net Você clica aqui no verdinho, ó E utiliza o cupom promocional SAULO39 Você vai ganhar 25% de bônus Aqui no recarga de saldo tem como você depositar via cartão de crédito SkinPay, Bitcoin E aqui no via G2APay, ó Você tem como depositar por boleto Bem fácil mesmo, bem safe Aí depois que você usar o cupom Vai aparecer isso aqui, ó O código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome, mostrando o perfil ID E que o código promocional já foi usado E manda no formulário pra participar do sorteio do mês de outubro Então vamos lá, rapaziada Cara, vamos tentar ganhar uma faquinha pra sortear pra vocês Vamos começar em qual? Na caixa de faca, né, mano? Primeira caixa de faca aberta Uh, lalá Hum, Gucci Gama Doppler Interessante Interessante essa Guccizinha Vamos guardar Porque se a gente não ganhar nenhuma outra interessante A gente pega essa Gucci Mais uma caixinha de faca Vamos que vamos Tomara que venha uma faca muito top pra eu sortear pra vocês, mano Hum, Huntsman Knife Knight É, não é padrão sorteio do saulão, né, mano? Padrão sorteio do saulão é 200 doll mais Ha, se embora Vamos lá, mais uma faca top Mais uma faca... Um, um, um Nice M9 Blue Steel É uma M9 de respeito Pra fazer um sorteio, hein 200 dollinho 200 dollinho Vamos mais uma E se não vier uma skin melhor Vai ser a M9 Blue Steel pra vocês No mês de outubro, hein Ah, veio uma Huntsman Casey Hartnett 126, ok Temos 96 dólares ainda Tem como abrirmos uma Hyper Knight Pode vir, sei lá Uma M9 Baioneta Tiger Doof Imagina É, mas veio uma M4 Hyper Beast Vamos vender ela E, manos, eu tenho 700 bonus points Isso significa que dá pra abrirmos 6 caixas 7 caixas do Fallen, melhor dizendo Vamos lá 5 de uma só vez Tomara que venha uma luvinha Uma faquinha Opa, Fire Serpent A Fire Serpent é maneira, mano 226 dólares Nice Eu vou manter essas daqui tudo E vou abrir mais duas do Fallenzão Mano, podia vir mais uma Fire Serpent, hein Aí o bagulho fica louco Ah, moleque Duas que eu confirmo Ok, ok Tem como a gente abrir uma do Cold aqui também, mano Como quem não quer nada A do Cold pode vir em Blaze A Desert Eagle Blaze é bem interessante Tá lá Cold God, mano Se passasse pra quem são kimono, hein 188 dólares Bem nice Ó, 41 dólares Tem como a gente abrir 3 caixas do Saulão Aí depois que a gente abrir essa A gente vai lá no nosso inventário E ver quanto dinheiro a gente tem Ó, veio uma mulher Opa Opa, deu bom pra caramba Aqui eu tô reclamando, tá louco? Se eu vender tudo Eu tenho 1.300 dólares Uh-lá-lá Tá bom Ó, o que que eu quero pegar pra mim daqui É essa Fire Serpent E essa M9 Blue Steel pra sortear pra vocês Mas antes, vamos fazer um negócio aqui Que a gente quase nunca faz A gente quase nunca faz isso Contrata A gente nunca faz isso aqui no canal Nice Mano, foi rapidão e veio uma baioneta feita Quantos dólares eu coloquei? Ah não, eu coloquei 500 dólares Deu ruim, mano Vamos fazer o seguinte Essa baioneta feita já tá muito cara Eu vou tentar mais uma vez com 600 dólares E eu vou pegar essa M9 Blue Steel pra sortear pra vocês Vamos lá Bowie Knife Doppler Por que será que ela vale 457? Vamos dar uma olhada É uma Doppler Factory New Phase 3 Ó, tem Safira no bagulho aqui Só que a Safira também é muito mais cara Com certeza não vai vir a Safira e nem a Rubi Vamos fazer a prova real? A gente pode solicitar ela E ver o que que ela veio, tá ligado? Vamos dar uma olhada Vamos solicitar essas 3 skins aqui então Aí a gente vai dar uma olhada nelas Pra ver se compensa ficarmos E se essa M9 estiver bonita Eu pego pra nós sortear então no mês de outubro Bicho, a Steam tá toda lagada Então eu vou esperar a Steam voltar ao normal E aí eu tento pegar essas skins Então rapaziada, tô de volta Vamos tentar tirar essas skinsinhas de novo aqui Eita Ó, a Doppler e a Fire Serpent não encontraram no mercado lá deles Já a M9 Blue Steel do sorteio pra vocês tá sendo comprada Vamos ó, deu bom Deu bom A faquinha foi comprada com sucesso Vamos tentar tirar de novo a Fire Serpent É, não tá dando Vamos fazer o seguinte então, mano Loucura, loucura, loucura Eu vou abrir essa caixa E vou dar ali no contrato, mano Tá gravando, tá gravando Pelo amor de Deus Ó, Cortex, ok E vou dar ali no contrato 700 dólares Coloquei uma Fire Serpent no contrato de trocas E uma Bowie Knife Doppler 3, 2, 1 Foi Não vou ver, não vou ver Tem Uh, lá, lá Eu vou abrir 2, 3 Medics, mano 3 Medics Ah, eu já tô sentindo o Hit no coração, mano Nem ferrando Pior que eu tava Nossa, eu tava vindo numa fase muito boa de sorte Todos os últimos vídeos eu tava me dando muito bem Vai, um contrato de 65 dólares O contrato tá mais rápido, né, mano É, repei, mano Infelizmente hoje não tive muita sorte Pelo menos consegui pegar a skin do sorteio de vocês, né, mano Que é o que importa, na verdade Vamos abrir uma QNS Pá Boa E vamos abrir uma Magic, mano Sei lá Eu tô com azar hoje, pra ser bem sincero Eu comecei com uma sorte grandíssima Eu fiz 1.400 dólares E agora Olha isso Minha sorte foi pro além, tá ligado? Nossa Vamos uma dessa daqui, pá Uh, Emperor Nice M4x4, Emperor Bem nice Vou pegar pra mim também Solicitado no mercado Temos um do olhinho Olha, pô Pô, essas caixas novas, inclusive Eu tô pensando em fazer um vídeo delas Porque olha essa caixa aqui Uou, ho, ho Mano, isso aqui é a caixa dos sonhos, mano Desert Eagle Blaze AWP Graffiti M4 Hot Rod M4 Knight M4 Poseidon Fire Serpent Vulcan Imperador Dragon Lore Butterfly Marble Fade E a Specialist Gloves Emerald Web Top Vocês querem um vídeo abrindo só as novas caixas? Eu mostro pra vocês quais são Pá Essa daqui também é interessante Essa daqui também é interessante Mas a melhor é aquela de 12 dólares Vou mostrar mais detalhadamente No dia que eu gravar o vídeo Abrindo essas novas caixas A M9 do sorteio voltou E eu vou solicitar de novo, mano Vamos torcer pra agora vir Pelo amor de Deus Glória Duas novas notificações de troca Chegou a M4 Que veio testada em campo E chegou também a M9 Do sorteio de vocês Olha só A M9 veio testada em campo E vale mil reais Aceitar a troca aqui Aí A M4 foi Vamos ver se a Se a baioneta vai Foi Deu certo Ó Mostrar aqui no inventário pra vocês Vamos ver o float Que essa Imperador veio E vamos ver também o float Que a baioneta veio A Imperador veio com float 0.18 Bem nice E a M9 veio com float 0.34 Como tá aparecendo aqui Chegou rapaziada Dois novos itens no inventário E vamos comprar uma cápsula Dessa aqui também Pra tentar ganhar o adesivo do global Só vamos Ó Chegou a Imperador Mano Veio muito lindo Também 0.18 Vocês querem o sorteio dela? Tô pensando em sortear essa Imperador Deixem nos comentários E chegou a faquinha de vocês Rapaziada O formulário pra preencher aí Tá na descrição Quem quiser participar do sorteio Dessa M9 Aço azul É só usar os meus cupons Do saldo30 Em diante Lá no csgo.net E agora vamos abrir a cápsula Vem global 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 Podia ter sido o foil Podia Mas veio normalzinho Tá safe Vamos aplicar ela na M4 Ó na M4 Vai ficar nice hein mano Vou aplicar aqui ó Ficou da hora Ficou da hora Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mês Tchau